Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vamos lá, que hoje é vídeo de respondendo tag ou tag, tá? Não sei muito bem como é que se pronuncia isso aí. E faz anos que eu não respondo aqui uma tag, faz anos que eu não sou marcada para fazer esse tipo de vídeo, tá? E como a minha querida, linda e maravilhosa, mulher extravagante, a Craig Rocha, eu espero que eu tenha falado seu nome certo dessa vez, porque eu também falei Craig Rocha, me taguiou e eu vim, claro, com o maior prazer aí responder essa tag aí que é a Pobre com Estilo. A minha cara, né? Porque eu sou pobre, mas tenho estilo, né? É como eu falo aqui direto ao pessoal que me chama feia. Meu amor, eu sou feia, mas quando eu me arrumo, eu fico uma feia bonitinha, tá? Melhor, arrumadinha. Vamos lá responder a tag. Pobre com Estilo. Eu vou deixar o canal da Craig aqui, tá? Da mulher extravagante, minha coroa linda, maravilhosa, na descrição do vídeo pra vocês. É só baixar um pouquinho aqui, que você tá na descrição do vídeo, leia, tá? Lá vai estar minhas redes sociais, então se você não me segue no Instagram, este aqui é o meu Insta, arroba lili.bonita, tá? Tem um link da fanpage, tem um link do blog, que eu vou começar a movimentar esse blog, porque tá parado, bichinho, tá bom? Tem lá todas as minhas redinhas sociais e o meu contato pra trabalho, tá bom, meus amores? Se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve neste canal, tá bom? Ativa esse sininho, dê like aí, compartilha o vídeo, né? E deixa aqui o seu comentário, que eu vou adorar responder a cada uma de vocês. Então, vamos lá para a nossa tag, que é pobre com estilo. Prazer, Lilian Rich. Vamos lá. Você foi convocado para uma mega festa. Qual a primeira peça de roupa que passa na sua cabeça? Dependendo da festa, o que passa na minha cabeça é short. Sim, gente, sinceramente. Dependendo da mega festa, e eu puder, o que passa na minha cabeça é um short, né? Pra depois eu passar, pensar pela blusa. Eu não gosto muito de calça, não sou muito de vestir calça. Então, o que passa na minha cabeça é um short, bem comportado, bem confortável, pra que eu fique à vontade. Se for uma festa que eu tenha que ir mais social, mais apresentável, eu penso em uma calça. Uma calça de linho, ou preta, ou bege, tá? Que combine com uma blusa branca, ou uma blusa preta, porque eu sou um básico do básico do básico. Tá bom? E não gosto de vestido, então, por isso que essas duas peças que eu citei a vocês, um short, ou uma calça, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Tá? Vestido, só se realmente eu for obrigada, se for realmente um casamento, e eu preciso usar um vestidinho, tá? Mas se for uma festa que eu posso meter uma calça, amor, eu vou meter uma calça, meter um salto, e eu fui linda e maravilhosa e arrumadinha para a minha festinha, tá? Segunda! Todo pobre com estilo ama a xingling. A própria. Mostre um acessório que você não trocaria por nada. Brinco de três reais. Brinco de três reais. Brinco de três reais. E esse relógio, que eu fiquei apaixonada, linda, maravilhosamente, tá? Que foi dez conto. Então, esse daqui, principalmente, é o xingling, que eu não dispenso totalmente, tá? Esse tipo de anéis, assim, também, eu gosto muito e eu gosto de usar esse tipo de anéis grandes, é por isso que eu só tenho esse, porque eu não gosto de encher o dedo de anel, mas gosto de colocar um assim, né? E esse relógio mesmo é uma peça que eu não tiro, eu só tiro quando eu estou em casa, mas se eu for no mercado, eu coloco um relógio. É esse e um outro que eu tenho, tá? Que eu amo e é xingling, eu amo coisa xingling. Né? Vamos lá. Pobre com estilo, adora se maquiar e lacrar na selfie e no espelho. Mostre dois itens que você adora. Dois itens que eu adoro, máscara de cílios e batom. São dois, duas coisas que eu adoro, tá? Eu não ando maquiada o tempo todo, quem me conhece sabe disso, quem me segue sabe disso, eu só faço maquiagem mesmo pra gravar vídeo ou em alguma ocasião especial, né? Que eu vou lá e me maquio mais diariamente acertar um trabalho. Máscara de cílio, batom. Às vezes é um lápis de olho. E pro curso? Máscara de cílio, batom, né? Maquiagem assim só realmente é uma ocasião que peça, tá? Ou se eu for pra algum encontro assim e quiser causar um pouquinho, eu faço uma maquiagem. Tá? Mas qual é isso, meu amor? Até pra ir pra algum encontro pra qualquer lugar, pra qualquer coisa, é... Máscara de cílio e batom. Sou bem basiquinha em relação a isso aí. Mas eu vou maquiagem. Vamos lá. Quatro. Batom indispensável pra fazer aquele biquinho. Mostre um. Batom indispensável pro biquinho. Gente, é... esse aqui que eu tô amando da Preboy e se acabar tá difícil de achar. Aonde eu comprei foi quatro reais, tá? Aonde eu comprei não tem mais dele. E eu amo e ele não tem a cor. Não tem a cor. Ele é um marronzinho, um marrom... Pra vocês parece marrom. Mas pra mim ele é um marrom puxado por vinho. Tá? E o povo tá se acabando de falar comigo no WhatsApp. É esse aqui que eu amo. Amo demais pra fazer aquele biquinho. Eu já sou bicuda, então não precisa fazer bico, tá? Eu só viro assim, ó. Ó o bico. Então, eu não faço biquinho porque eu já tenho bico. Mas esse é o batom que eu amo. E pra achar esse batom tá dando o maior trabalho. Nem pela internet eu tô achando. Vamos lá. Quinto. Na hora de cuidar dos cabelos. estão sempre muito bem cuidados e brilhosos. E depois da hidratação que eu fiz ontem, meu amor... Olha esse cabelo. Como está? Próximo vídeo. Na hora de cuidar dos cabelos, todo pobre com o estilo ama uma boa chapinha. Aquele produtinho cheiroso, um morte dois ou três que você gosta. Tá? Tá ali, ó. O de baixo que é minhas manteiguinhas da Soft Hair que eu não largo mão de nada. Então, eu não comprei nem novas pra lançar pra poder testar. Tá ali a minha babosa, o meu quiabo, a minha manteiga em banana e mel. Tem a de babacate e oliva. Tá tudo ali. Minhas manteiguinhas da Soft Hair. e que eu estou apaixonada. As duas hidratações da Idelize. A de banana e a de verniz. Tá? São as que eu estou apaixonada, que eu estou amando e que está deixando o meu cabelo maravilhosamente. E um shampoo bem cheirosinho é o Desmaia Cabelo da Griffiths. Que é esse aqui. que é ótimo. O cabelo fica bem cheiroso e bem macio. Seis, o que seria de nós sem um belo perfume? Mostra aquele que é a cara da riqueza. Gente, eu não uso perfume. Tá? E quando eu compro perfume, que raramente eu vou comprar perfume, eu gosto do Kayak ou do gente, eu estou com o nome do perfume na ponta da língua. Ai, Deus do céu, esqueci o nome. É o Kayak, tá? Ah, e o Malbec. Eu sou apaixonada pelo Malbec. Eu não posso sentir cheiro de Malbec que eu me derreto todinha. Sabe? Sobe aquele escalafrio assim, ó. Ai, eu amo o Malbec, né? Eu tenho três colegas meus que adoram usar Malbec. Adoram usar Malbec. E eu não uso perfume. Quando eu uso, eu compro o Malbec ou compro o Kayak. Tá bom? Ou o Alphazema, que é o único perfume que eu uso diariamente, que eu tenho aqui em casa, por causa de Agatha, é o Alphazema, tá? Que eu gosto de usar. Mas perfume, eu não uso, por isso que eu não faço vídeo pra você. Tem gente que me pede, nem faz vídeo de perfume. Eu não gosto, não uso perfume. Gente, eu tenho alergia a cheiro muito doce. Perfume madeirado, se a pessoa encostar perto de mim com o perfume amadeirado, eu vou espirrar até o arrebatamento, meu amor. Então, eu evito muito. Então, o único dos perfumes que eu tentei usar, que ainda não me deu nenhum tipo assim de alergia, que eu fico espirrando direto e que me deixa louquinha, é o Malbec e o Kayak, tá? E o Alphazema, que é de ar. Vamos lá. Sete, pobre com estilo, ama postar foto de gordice nas redes sociais. Quais os pratos favoritos? Lasanha, macarrão, batata, frango, porque o povo tá reclamando ali, você só tem receita de frango, amor, eu só como frango. Então, a gente faz frango com tudo, né? Vou postar uma foto aqui pra vocês da última delícia que eu fiz a semana, que foi um escondidinho de camarão, gente. Pina que minha mãe não pôde comer, porque ela tava de chikungunha, mas eu deixei o camarão ali separado pra ela pra eu fazer essa semana pra ela experimentar, porque esse prato ficou dos deuses. Vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui embaixo, tá? Ficou? E eu perturbo muito as meninas com as minhas delícias no Instagram, tá? Segue aí, talili.bonita, tá bom? Vamos lá, passar a vontade. Vamos lá. Pobre com estilo também é cultura, Dora é um bom livro, qual o seu favorito? Gente, não gosto muito de ler não, tá? O último livro que eu li foi Código da Vinte. Não sou muito chegada a ler não, tá? Foi o único livro que eu li. Eu comecei a ler um livro no hospital, que eu esqueci até o que eu falei Ah, O Menino e a Prostituta. Olha o livro que eu tava lendo no hospital quando eu tava internada. O Menino e a Prostituta. É, fazer o que, né? E não terminei, pra você ver. Eu só li porque eu estava no hospital internada, tá? Mas, Ah, e O Médico Monstro, que eu tava intercalando os dois, que eu também não terminei de ler, mas eu não sou chegada muito a livro não. O único livro que eu li todo foi O Código da Vinte. Né? Só ele. Mais nenhum. Nove, pobre com estilo, gosta de filmes. Tem algum pra indicar? Filme. Eu tô viciada mais em séries do que filme, tá? O último filme que eu assisti foi com o meu filho, que foi Como Treinar Seu Dragão 2, ou foi o 2, ou foi o 3, eu não me lembro direito. Foi o último filme que eu assisti pro cinema. E eu tô viciada mais em séries policiais, tá? Então não tem como eu chegar aqui e dizer a vocês e lhe indicar um filme. Porque por mais que eu fique na Netflix o dia todo, eu não assisto filme. Eu assisto mais séries policiais, séries de FBI, tem uma mesmo, acho que é America Survivor, que é com o presidente que é eleito porque todos morreram em um atentado e ele é eleito como presidente sobrevivente. Então essa é a série que eu tô assistindo na Netflix, desse presidente sobrevivente que ele assume e começa toda a trama pra descobrir o que foi que teve e tudo. É a série que eu tô assistindo. Filme não. Assiste mais séries do que filme. Vamos lá. 10. Complete a frase não basta ser pobre, tem que ser humilde. Não basta ser pobre, tem que ser humilde. Tá? Eu vejo muito pobre de nariz empinado, ainda mais quando começa a subir aqui no youtuber e esquece totalmente de onde vem. Pobre tem que ter caráter, pobre tem que aceitar a opinião das pessoas, pobre tem que ser humilde, pobre tem que ser sincero. Sinceridade é um pouco difícil porque quase ninguém gosta de uma boa sinceridade, né? então fica difícil. Mas ter caráter, ter humildade é o que o pobre realmente precisa, tá? Última pergunta. Indique algumas amigas para responder essa tag. Eu vou indicar quatro amigas que eu não sei se elas vão responder, tá? A Vaninha Barbie, vou deixar o link dela aqui embaixo, todas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. a Massa Soares, tá bom? Deixa eu ver quem é a outra. A Coisas da Flávia, eu vou indicar também a Andrea Monteiro, eu vou deixar o link da Andrea aqui para vocês, e eu vou indicar uma quinta que é a da Bela e Chique, tá? Então essas cinco meninas, eu vou deixar os nomes tudo aqui bonitinho, os links dos vídeos delas, tá? Mas eu não sei se elas vão responder. Então é isso, meus amores, essa foi a tag do Pobre com Estilo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, crede, obrigado por me marcar, minha linda, minha coroa linda, eu assisto os seus vídeos, tá? Eu só não comento, mas eu sempre assisto, eu sempre falo para assistir os vídeos das amiguinhas, só não comento, tá bom? Então é isso aí, um beijo, um cheiro, se você é inscrito no canal, se inscreva, ativa esse sininho, tá? Vê se essa sineta sua não tá desligada, vê se o YouTube não desligou, vê se o YouTube não lhe desescreveu, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dê like, gente, dê like no vídeo, porque é o like que ajuda o YouTuber a divulgar o vídeo, então quanto mais like tem no vídeo, não importa, like ou deslike, quanto mais tem, mais o YouTuber aí recomenda o vídeo, tá? Então é isso aí, meus amores, um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye, que eu fui. Tchau, 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 tchau,